Eu estou aqui com o Diegão, atleta profissional de futebol, Diegão de Anchieta. Um bate-papo, coisa simples, né? Estamos aqui em BH, em Belo Horizonte. A gente conhece lá do Espírito Santo. Você veio aqui em BH e vai jogar fomeiro de Guarapari, né? E qual a expectativa do torneio aqui? Primeiramente, boa tarde. Esperamos aí fazer uma boa partida, né? Segundo campeonato da dupla. O primeiro foi um brasileiro e ficamos com a quinta colocação. Foi até um bom resultado comparando as duplas que jogaram, né? As melhores do Brasil, 26, 28 duplas, se não me engano. E agora vamos para a segunda batalha e ver o que vai dar. Você e Léo, né? Sim. E fala um pouquinho da tua evolução. Teve aquele período lá de Guarapari quando você jogou com o Itatá. Eu vim acompanhando você direitamente na época. Eu nunca tinha visto você jogando. Fala um pouquinho da tua evolução daquela época. Cara, naquela época eu treinava mais e eu era tracarrado. Malhava muito e acabei me lesionando. Tive uma lesão séria. Fiquei dois anos mais ou menos. Quando dá pulvalgia, quando eu batia patelar. Fiquei dois anos mais ou menos só. E de lá pra cá eu treino mais consciente. Eu conheço mais os limites do meu corpo. Sei o que eu posso trabalhar mais. O que eu tenho que segurar. A hora que eu tenho que descansar. A hora que eu tenho que treinar. E porque descanso também é treino. E outra coisa que eu acabei reparando é o Shark Attack. É o único que eu vejo que hoje é... Todas as duplas que estão chegando. No mínimo um jogador da dupla tem que dar o Shark Attack. E ele tá sendo um fundamento importantíssimo aí pro meio. Então eu tô treinando pra isso também. Pra ficar entre as cabeças aí. É, como eu falei que eu tinha comprado desde aquela época. Você jogou pra tá lá na Praia do Morro. Lá na Arena. Eu assisti um torneio. Seu também lá em Vila Velha. Você participou de um torneio em Vila Velha. E eu observei que você tava dando um charme com uma certa perfeição. Falei, caramba. Eu já comentei com ele a cara. Você tava no meu lado. É até o que que deu. O pai do lado. Que viajou por lá pra cá. Passear lá. Que quê? Foi pescar. Foi passear. E eu comentei com ele. Falei, caramba. Olha como é que o. Como é que o. Como é que o. Ele evoluiu. O Shark dele. Ele tá conseguindo direcionar a bola. Eu acho que foi. Foi um simples Shark. Foi um bom ao gol. 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 Eu acho. Nós ficamos em terceiro lugar. Então eu acompanhei. Depois eu acompanhei também na internet. O último torneio que vocês participaram. Foi para você ver. É. Eu acompanhei. Assisti alguns jogos. E foi. Você tá de parabéns pela evolução. E legal saber. Como você tá comentando aí. Saber o limite do teu corpo. Isso é importantíssimo. Eu, eu estudei Capitão Física. Nunca pratiquei. Eu fiz o concurso, passei para o que eu trabalho, a academia não é atual, não é atual do que ela, mas um pouquinho do conhecimento. E realmente, isso aí é o que eu estou vendo. Você está falando, realmente, saber esse limite é importante ver o que você fez, para você evitar se lesionar. Não tem como você estar com o ritmo de fisioterapeuta, porque eu estou do teu lado. De tudo você tem que tirar proveito, por exemplo, porque eu tiro proveito da minha lesão, isso daí. Conhecer o meu limite. Até então, o corpo está pedindo para eu parar e eu não, eu tome carga, eu tome treino, eu tome isso. Não adianta, cada corpo reage de uma forma diferente, entendeu? Às vezes, o que eu faço, eu não aguento, e às vezes, as coisas que ele faz na academia, o meu corpo não aguento. Mas aí eu quero acompanhar e um outro vai acabar se lesionando. Hoje não, eu sei que se eu fizer mais agachamento, se eu fizer isso, isso eu tenho um problema no quadril. Não vou aguentar, no meu joelho e tal. Então eu sei cadenciar isso daí, para chegar bem. Obrigado, eu te agradeço aí por... Boa satisfação, Robertinho. Obrigado pela entrevista. Eu te agradeço, um abraço. Eu te agradeço.